Fala galera, tranquilo? Pedro aqui de novo. E o vídeo de hoje, ele não vai ser especificamente sobre calistenia, mas ele vai ser sobre uma coisa que é muito importante e vai te ajudar muito na calistenia, que é a flexibilidade e a mobilidade. Então, o vídeo vai ser uma rotina de iniciante que qualquer pessoa pode fazer, que vai melhorar bastante a sua flexibilidade, a sua mobilidade, e te ajudar a progredir nas habilidades de calistenia. Porque, tipo o V-Sit ou o Handstand, por exemplo, você tem que ter força, mas você só vai conseguir fazer eles bem e com a forma correta, se você também tiver a mobilidade e a flexibilidade que precisa para fazer eles. Então, antes de começar, eu vou só dar uma explicada de como vocês vão fazer esses alongamentos que eu vou passar aqui agora. Vai ser uma rotina completa para iniciantes, e vocês vão segurar as posições por mais ou menos uns 30 segundos. E se você achar que você está em uma área que você não é muito flexível e quiser segurar um pouquinho mais naquela área para dar uma soltada melhor, você pode também ir segurar até uns 60 segundos se você quiser para mais. E quando você for fazer os exercícios, você não vai direto chegar no mais longe que você consegue, no ponto de onde mais dói, onde você sente mais dor e tal, porque desse jeito você não vai progredir bem. Você tem que chegar no ponto onde você está começando a sentir dor, porque você sente só um desconforto. Aí, nesse ponto, você vai parar, você vai respirar fundo, você vai segurar um pouco, aí depois você vai progredindo de pouco em pouco na mesma posição, chegando mais e mais fundo no alongamento. Então, você nunca vai direto na dor, você chega sempre um pouco antes, segura um pouco nessa posição, aí o seu corpo vai soltando, aí você vai ficando um pouquinho mais flexível, aí você vai descendo e continuando o alongamento, a posição. Eu, desde que eu comecei a treinar lá atrás, na academia mesmo, eu nunca liguei muito para essa parte de alongamento e flexibilidade, essas coisas, nunca fui muito de alongar, nunca fiz nada disso, e até quando eu comecei a calistenia, um ano e pouco atrás, eu também não alongava muito, não fazia nada. Esses tempos agora que eu estou percebendo a importância disso, tanto para as habilidades, quanto para me movimentar bem no dia a dia também, na minha vida normal. Então, essa mesma rotina que eu vou passar aqui, eu vou estar fazendo ela todos os dias, por 30 dias, e depois eu vou compartilhar os resultados que eu tiver aqui no meu canal no YouTube e no meu Instagram também. Então, é isso aí, bora para a rotina. Você vai começar ela sentada, normal. A gente vai começar alongando aqui os músculos da região do pescoço. Você vai esticar seu braço direito, puxar seu pescoço para o lado com o braço esquerdo e segurar uns 30 segundos nessa posição. E lembrar sempre de respirar bem fundo e com calma também no alongamento. E troca. Você vai sentir esse aqui puxando o seu pescoço, talvez até no seu ombro também, um pouco do bíceps por aí. Beleza. Aí você vai voltar, vai colocar suas mãos no chão, colocar seus pés juntos lá atrás e voltar lá, sentar em cima dos seus pés. Assim. Então, você vai e segura nessa posição. Vou mostrar de lado também para vocês verem como é. Colar as mãos no chão, volta e cinta. E agora, vocês vão continuar na mesma posição, só que aí vocês vão colocar suas mãos para o lado. Então, vocês vão estar assim, aí vocês vão passar suas mãos para o lado direito, que aí vai alongar bem a sua parte aqui da grande torsão. Aí você vai segurar aqui só uns 15 segundos. E aí vai para o outro lado. E aí vai para o outro lado. E aí vai para o outro lado. Aí agora, você vai colocar suas mãos no chão, colocar os pés do lado das suas mãos e agachar. Se você não conseguir agachar até aqui, você pode agachar até aqui ou até onde você der conta e ficar nessa posição também. Aí agora que você está aqui no agachamento, você vai mexer para um lado, para o outro, para dar uma soltada também. E aí vai segurar aqui. Lembrando sempre de respirar. Agora, você vai pôr suas mãos no chão e subir. Aí se você não conseguir fazer essa posição com as mãos no chão, você pode ficar com as mãos aqui ou com as mãos aqui, onde você der conta. E com o tempo, isso vai melhorando. Lembrando sempre de deixar os joelhos também esticados. Então, pode dobrar. Tem que deixar esticado. E vai. Seguro. Aí desce de novo, para o agachamento. Sobe de novo. S. Agora vai subir a última vez. Desceu de novo. Agora, a gente vai dar uma soltada na região do quadro. O que você vai fazer? Colocar suas mãos. Vai pôr seus joelhos no chão. Aqui as suas pernas vão estar 90 graus com seus joelhos. Elas vão estar nem para cá, nem para além. Vão estar reto aqui. Aí você vai. Pode pôr suas mãos no chão. Vai ficar confortável. Você vai empurrar o seu quadril para baixo, como se você estivesse tentando encostar no chão. Aí nessa posição você também pode mexer para um lado, para o outro, para a frente, para trás, para dar uma soltada melhor. É só manter. Vai segurar aqui também 30 segundos. Agora a gente vai subir com as pernas juntas e fazer a posição e segurar aqui também 30 segundos. Agora vai noscer na mesma posição, só que ao invés de segurar, a gente vai só encostar lá. Se você não conseguir encostar a sua mão no chão, você pode encostar no seu pé ou na sua perna o máximo que você conseguir. A gente vai fazer 10 vezes. Assim, ó. Certo. Aí agora a gente vai colocar uma perna na frente, colocar as mãos do lado dessa perna e voltar a outra perna lá atrás, segurar aqui também, empurrando a perna da frente para a frente, mas sem deixar o joelho da perna de trás encostar no chão. Aí você pode ficar com as mãos no chão aqui também. E agora a gente vai ficar com a mão esquerda no chão, vai levantar a direita e olhar para ela. Aqui a gente vai segurar só uns 10, 15 segundos. Coloca a direita no chão, levanta a esquerda e olha para ela. Agora volta o pé, volta para aquele agachamento, coloca as mãos no chão de novo, põe a outra perna para lá atrás. Segundo. Empurrando a da frente para a frente, sem deixar o joelho da de trás encostar no chão. Agora, mão direita no chão, levanta a esquerda e olha para ela. Esquerda no chão, levanta a direita e olha para ela. Coloca as mãos no chão de novo. Volta para o agachamento. Agora a gente vai dar uma respirada nessa posição. Lembrando que se você não conseguir ficar nessa posição, você pode ficar aqui onde você der conta. e só dar uma respirada e uma descansada. Agora, pode sentar no chão, normal. Esticar as pernas. O que a gente vai fazer é tentar pegar a ponta do pé. Se você não conseguir pegar a ponta do seu pé, pode pegar na perna, mais perto do pé que você conseguir. Tente chegar mais perto de lá que você conseguir. A gente vai segurar também por 30 segundos. Lembrando sempre de manter a respiração. Agora, a gente vai deitar no chão, normal. E vai puxar nossos joelhos para perto do nosso peito. E segurar. Esse vai ser bom para dar uma soltada na área dos músculos da lombar. Aí você pode ou segurar nessa posição, ou ficar indo para frente e para trás assim. E segurar aqui também por 30 segundos. Agora, você vai soltar uma perna. Não vai deixar ele encostar no chão. E vai continuar puxando a outra. Vai segurar aqui uns 15 segundos. Vai trocar. Vai trocar. Aí você vai sentar de novo. Colocar as pontas dos seus pés juntas. Vai empurrar com os cotovelos dos seus joelhos para baixo. Se você conseguir encostar eles no chão, muito bom. Se você não conseguir, só deixa no máximo que você conseguir. Vai segurar as pontas do seu pé. E tentar chegar seu rosto perto dos seus pés. Você não vai puxar seus pés para cima. Você vai só tentar chegar o rosto, segurando os pés no lugar que eles estão. E empurrando os joelhos para baixo. Assim. Vai segurar aqui também por 30 segundos. Vai segurar aqui também por 30 segundos. Aí agora, você vai sentar nos seus calcanhares. Vai juntar suas mãos aqui atrás, abrir seu peito e empurrar para baixo. Esse vai ser muito bom para abrir seu peito, seu ombro. Longar bem seu peito. Então galera, é isso por esse vídeo. É uma rotina bem básica mesmo. Você pode fazer em qualquer lugar, em qualquer hora. Você pode fazer logo que você acabar de acordar. Você pode fazer antes de dormir. Eu só não recomendo que você faça ela na mesma hora que você vai treinar. Tipo, eu não recomendo que você faça ela antes e vai treinar depois. Porque não é muito recomendado você alongar bem antes de treinar. Então, é isso mesmo. E eu vou estar fazendo essa rotina por 30 dias. Depois eu vou estar compartilhando os resultados aqui no YouTube e lá no meu Instagram. Então, se você quiser seguir lá para você ver os resultados também, pode seguir lá. E, no mais, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Lembrar sempre de não ir direto na parte da dor na hora do alongamento. Você sempre chega um pouco antes da dor. Segura um pouco ali, respira um pouco ali para o seu corpo ir soltando. Depois você vai descendo mais na posição e alongando mais. Então, por esse vídeo é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E espero que tenha dado para vocês entenderem um pouco também da importância da mobilidade e da flexibilidade na calistenia. Porque mesmo se você tiver a força, se você não tiver a flexibilidade que a habilidade precisa, você não vai conseguir fazer ela bem. Então, é isso. Obrigado aí quem ficou até o final. Tamo junto e até o próximo vídeo.